Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 8.012 dividido por 2, quanto que dá? Antes da gente continuar eu peço que você clique em gostei se você apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. Se você quiser saber sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, 8.012 é o nosso dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. Vamos escrever novamente aqui. 8.012. Professor, 2 é o divisor, significa que nós dividiremos 8.012 em duas partes iguais, exatamente. 2 é o divisor. É importante, professor, que a gente conheça a tabuada do divisor. Neste caso, o divisor é o 2. Vamos relembrar a tabuada do 2. 0 vezes 2 é 0, porque é nem uma vez o 2. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 é igual a 6, 4 vezes 2, professor, dá 8. 5 vezes 2 é igual a 10, 6 vezes 2 dá 12. 7 vezes 2 é igual a 14 e 8 vezes 2 dá 16. Agora, 9 vezes 2 dá 18. Professor, muito fácil. Que bom que você acha fácil. Vamos começar. A gente começa olhando para o 8, já dá para começar com ele. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 8 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então, é o 4, professor, porque 4 vezes 2 dá igual a 8. A gente escreve o 4 no quociente. 4 vezes 2 dá 8, né? Escrevemos 8 abaixo desse 8 aqui e realizamos uma subtração muito fácil. Professor, é fácil mesmo, porque 8 menos 8 é 0, não sobra nada. Exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, que é um 0. Baixou um algarismo, tem que fazer a pergunta, né, professor? Exatamente. Qual o número que vezes 2 dá pertinho de 0 sem passar? Professor, 0 vezes 2 dá igual a 0. Muito bem. Então, vai ser 0 aqui no quociente. 0 vezes 2 dá 0. Escrevo 0 aqui sem preguiça e façam conta de menos muito boba. 0 tira 0, fica 0 ainda. Muito bem. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. no caso, é o algarismo 1. Forma-se o 1, professor. 0, 1. Só que o 0 à esquerda, a gente pode ignorar. Baixou um algarismo, tem que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 1? Professor, 1 vezes 2 dá 2, que já passa de 1. Então, não serve o 1, professor. Vai ser o 0 de novo, né? Exatamente. 0 no quociente. 0 vezes 2 dá 0. Escrevo 0 abaixo do 1 e faço uma subtração bem boba. Por que 1? Tira 0, ainda fica 1. Estou tirando nada, né? Exatamente. Depois de uma subtração, qual é o próximo passo, hein? Baixar o algarismo que vem em seguida, professor. Dessa vez, forma-se o número 12. Aí, você faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 12 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então, o número é o 6, professor, porque 6 vezes 2 dá igual a 12. Pode dar igual, só não pode passar. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 2 dá igual a 12. Escrevo 12 abaixo desse 12 aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 12 tira 12 e não sobra mais nada. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, então acabou. Podemos até dizer que 8.012 dividido por 2 dá quanto? 4.006. Professor, mas tinha uma forma mais fácil de fazer essa divisão sem ter que fazer essa conta tão grande? Que bom que você perguntou. Tem sim. Você pode imaginar o número 8.012 e escrevê-lo como uma soma de parcelas facilmente divisíveis por 2. Você pode escrever como 8.000 mais 12. Por que eu faria isso, professor? Porque eu quero dividir por 2. Dividir 8.012 por 2 é o mesmo que dividir 8.012 por 2, dividir 12 por 2 e adicionar os resultados. Deixa eu ver se eu entendi, professor. 8.000 dividido por 2 é claro que é 4.000. A metade de 8.000 é 4.000. Exato. 12 dividido por 2 dá 6. Isso eu sei. Então, 8.012 dividido por 2 é o mesmo que 4.000 mais 6. Isto é 4.000 e 6. Nossa, professor! Que legal! Sempre dá para fazer isso? Bom, você pode tentar, né? Você pode pegar o dividendo e escrever como uma soma de parcelas que sejam facilmente divisíveis pelo divisor. No caso, 8.000 é fácil de dividir por 2, dá 4.000. 12 é fácil de dividir por 2, dá 6. Então, o resultado é 4.006. Por exemplo, se você comprar um produto por 8.012 reais e dividir o pagamento em duas prestações iguais, cada prestação terá valor de 4.006 reais. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho